Fala gurizada, tranquilos? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vim trazer pra você mais um assunto aqui que a gente fez de modificação do nosso Gol Geração 2 E o que eu vim trazer pra você? O que você precisa saber antes de você comprar um dosador 1x5 da Unic Parts, tá? Como você deve ter visto no vídeo, vou deixar o vídeo aqui A gente instalou um dosador de combustível 1x5 pra estar suprindo aí o nosso supercharger no nosso Gol Bola, tá? E esse dosador, ele é um dosador da Unic Parts, tá? É um dosador bem bonito, tá? Só que já tive problema, tá? E você precisa saber disso aí pra você talvez fazer uma compra mais segura, tá? Nosso dosador aqui, com certeza você já deve estar vendo alguma coisa diferente nele, né? Isso aí, meu guri. Começou os problemas aqui e não é de hoje, tá? Depois que eu instalei, ele ficou rodando certinho, porém, começava o quê? Muito vazamento, tá? Tava tendo muito vazamento nesse dosador, tá? E o vazamento eu não descobria por onde tinha vazamento de combustível, tá? Assim que eu vi a parte de baixo aqui sempre suja. Olha aqui como é que tá. Olha ali, ó. Sempre suja. E um cheiro de combustível muito forte indo pra dentro do carro, tá? E eu sem saber, tentando tirar vazamento, trocando nipple e tal e nada, tá? O que eu tive que ir fazendo? Ir colocando cola trava rosca nas conexões do nipple, né? Cola trava rosca, vê se pode. Tive que meter cola pra tudo quanto é lugar desse dosador aqui. Eu não sei se foi um defeito de fabricação, alguma coisa. Mas não era pra estar assim. Por quê? Porque esses nipples aqui, ele trabalha com rosca NPT. Rosca NPT é rosca cônica. Ou seja, conforme você vai apertando, ele mesmo vai se travando. Ou seja, como ele é cônico, ele vai... Vamos dizer assim. Ele vai fazendo assim, ó. E travando pra evitar vazamentos, tá? Mas não acontecia isso aqui, tá? Vazava em todos os nipples, tá? Você podia apertar o que for, ele vazava, tá? Mesmo sendo anulmino, não forçando, é lógico, pra não danificar. Mas até o limite, ele vazava, tá? Quando vinha a pressão. Ou seja, é um donador que não aguenta muito, tá? Pelo que eu vi. E o grande problema, eu comprei e paguei mais caro pra ter um com manômetro. Pontos negativos. O manômetro é impreciso. A escala dele é muito grande. A escala dele é muito grande. Você tem uma noção ali, ó. Ele é pra 10 bar. Meu, pra 10 bar. E, meu, 140 psi, ó. Meu, é muita coisa. Então, tipo, ali, assim, ó. E você, pra você conseguir ver ali o que tá, você não consegue. Então, não serve pra nada isso aqui, tá? E depois, igual foi pra você, dos nipples vazando. E continuava vazamento e eu trocando tudo. Não sabia qual que era o problema. Agora você viu o problema ali, né? Que eu descobri. Só descobri onde que era o vazamento. Quando estourou o vidro do manômetro. E olha ali. Combustível, tá? E o que que acontece ali? Mesmo estourando o vidro, eu limpei. Sequei tudo. E continua vazando. Ou seja, ele vaza pelo centro ali do ponteiro do manômetro. Ou seja, não presta esse manômetro. Continua vazando, tá? Ou seja, eu não gostei desse dosador, tá? Esse dosador aqui, pra mim, eu só trouxe problema. Eu fiquei mais tempo tentando tirar vazamento do que acertando o carro, tá? E vazamento implica vazamento de combustível. Você dá uma perda um pouquinho na linha, né? Então, não é legal. Então, tipo, meu, eu não gostei desse dosador, tá? Por esses pontos. Pode ser que tenha sido um azar meu. Não sei quem tem, às vezes não teve problema. Mas, e eu perguntava pro vendedor. O vendedor não me respondia sobre os vazamentos, tá? Tive que meter trava-rosca em tudo. Como é que pode, né? Um negócio novo, tá? E o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Se você ver, ele continua vazando ainda, tá? Então, é um dos pontos. Se você comprar um dosador desse aqui, você tem chance de estar 100%. Mas, minha dica, não compra com manômetro. Porque esse manômetro que eles mandam aqui é bem dos mais, sabe? Aquela qualidade, né? Então, e é caro o dosador, tá? Tipo, muda muito o preço por causa de manômetro. Então, tipo, meu... Eu não quero ter dor de cabeça mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um plug aqui. Vou tirar esse manômetro e colocar um plug aqui. Meter um trava-rosca. Já era, tá? Um plug aqui de um oitavo, tá? Então, é... É o único jeito aqui que eu encontrei. Então, se você vai comprar um dosador desse... É... Modelinho tipo HPI e tal. Que é esses dosadores aqui da Unique Parts. Fique atento aí. Você pode ter problema, tá? Pode ser que você não tenha problema, tá? Mas pode ser que você venha ter problema igual eu, tá? Eu espero que você não tenha problema, tá? Porque, meu... É muito desagradável você ter problema, tá? Então, é... O que eu vou fazer agora? Vou colocar o plug aqui. Igual foi pra você, ó. Pra tentar tirar esse vazamento. Tá? E vamos ver o que vai acontecer aqui. Se a gente vai conseguir suprir aí com o tempo. A gente vai saber isso com o tempo, tá? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Pra gente não ter mais problema. Eu vou trocar agora aqui isso aqui. Vou estar usando o nipple. Deixa eu ver. Eu tô até aqui, ó. Tô cheio de bagunça aqui que eu tava fazendo algumas manutenções. Mas, aqui, ó. Eu vou usar um... Um plug desse aqui, ó. De um oitavo, tá? Eu vou usar um plug desse aqui, tá? Mas, ó. Meu guri. Olha. Não gostei por conta disso, tá? Então, vou trocar aqui. E vamos ver o que acontece aí com o tempo. Bom, aqui já fiz a troca, ó. Coloquei aqui um plug. Coloquei uma cola trava-rosca também, tá? E eu vou ver agora com o tempo. Eu vou até passar um paninho aqui, tá? Vou até passar um paninho aqui, ó. Vou passar um WDzinho aqui pra tirar essa sujeira. É que meu pano caiu ali no chão. Aí eu vou... Daqui a algum tempo eu vou ver. Isso aqui com uma semana se tiver que vazar, vai vazar, tá? Então, o que você precisa saber antes de comprar um dosador desse 1 para 5 da Unique Pires? O meu eu tive um problema, vazou. E com o manômetro eu não gostei, porque o manômetro não é preciso. E outra também que estourou o manômetro, como você pode ver aqui, ó. Ó. Estourou e vazou gasolina. Ele tava pingando pro carro inteiro, cheio de combustível. Então, não recomendo, ó. Você precisa saber isso, ó. Antes de comprar um dosador desse aqui. Pode ser que você tenha problema, pode ser que não tenha. Eu tive problema. Então, eu não compraria novamente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um vídeo bem breve aqui falando pra você sobre essas pés aqui. Tudo que eu comprar. Toda a minha experiência que eu vou trazer pra você. Do que acontecer. E não foi uma experiência boa. Por isso que eu trouxe pra você. Beleza, então? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e quer muito mais conteúdo de Google Deração 2. E muito mais conteúdo automativo. Clica na bolinha do lado. E se inscreve no canal que eu vou trazer muito conteúdo pra você. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se gostar no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falou e fui!